A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero virar um pássaro de prata e só voar É, aqui onde estou, essa é minha estrada, por onde eu vou E, quando eu cansar, na minha horizonte, eu vou ousar Eu quero virar um pássaro de prata e só voar Eu quero virar um pássaro de prata e só voar Eu quero virar um pássaro de prata e só voar Eu quero virar um pássaro de prata e só voar Eu quero virar um pássaro de prata e só voar